Estamos hoje aqui, meu amigo. Buenos Aires. Eu, você e Gen. Um grande dietinho. O Xen não deu pra vir, né? Mas, infelizmente, o Xen não deu pra vir, mas... Vamos marcar a outra logo, logo, com o Xen aparecer. Ô, Lúcio, lá no Notibet, tá bom? Bom, lá no Notibet. Boa, né? De graça, né, Lúcio? Muito bom lá, Lúcio. Estamos de... Seus ou um é o Gen, um é deus ou um, né? Estamos de boa lá. É bom que a gente chega e já não paga nada, né? Como de graça, né? Tudo de graça. Bem, gente, pra quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é pra qualquer um, não. Então, nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o Clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país. Você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui e vem pro nosso grupo. Gente, tudo bom com vocês? Chegando aqui no hotel, quero mostrar pra vocês antes que o Edinho entra aqui e faz bagunça também no quarto. Quero mostrar exatamente como receber o quarto, tá? Sem saber. Aqui, não sei se aqui é um outro quarto que deve ser coligado, né? Aqui é o banheiro. Só pra vocês devem ter visto que eu já fiquei nesse hotel, tá? Mas só pra vocês verem como que é arrumadinho, como chega o Intercontinental. Olha que belezinha. Vários cremezinhos, champuzinhos, ó. Pente. O kit amenity deles é muito bom, ó. Tá vendo aqui, ó? O kit deles é muito forte. É... Olha a toalhinha. Olha a organização. É o Intercontinental, tá? De Buenos Aires. O chuveiro, ó. Legal. Ducha quentinha. Mais um kit amenity aqui, ó. Que legal, né? Banheirinho. Ninguém usou ainda, tá? Tô mostrando pra vocês exatamente como eu recebi. Ó. Tá vendo? Banheiro bem legal, né? Aqui o quarto é o guarda-roupinha. Ó. Ó. Só pra vocês verem. Ó. O chinelinho. É... O roupão. Tá? E aí... É... Só pra vocês verem aqui, ó. É... A cama. Ó. Tá vendo como que a cama é? Então, é um conjunto, né? De... De... Que tem de... De cama, né? Então, aqui ó. A cama solteiro. Tá vendo? A cama solteiro pro Edinho. Minha. Tá, ó. Tá vendo? Canetinha. Do hotel. Ó. TV. Olha lá o Edinho chegando. Tá vendo? É... A cama, né? E eles deixaram aqui pra gente esse presente. Aí ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Um presentinho. Ó. Macarrones. Tá lá. Vinheira. Bem-vindo. Ó lá. Tá vendo? Duas águas gigantes. Mais água. Ó. Mais água. As informações do hotel, né? Sofazinho. Duas caminhas do Edinho. Edinho, o que você achou do quarto? Já ficamos, né? Já ficamos, né? E... Ó lá, ó. A cidade. Ó. Tá vendo a altura que nós estamos? Eu... É... Faço parte do programa IHG. Eu só acho aqui escuro, tá galera? Aqui é escuro. Tá vendo? Por mais que tenha luz aqui, ele continua sendo escuro. Tá? Mas é isso aqui que tem no quarto. Só pra você ver que aqui é um quarto grande. Ó. O tamanho do quarto. Eu paguei aqui 45 mil milhas. Pra mim empolhadinho. Mas, ó. É uma suíte, né? Tem sofá. Dá pra dormir ali uma pessoa se quiser, ó. Tá vendo? Três pessoas aqui, tranquilo. Aí ó. Duas camas. Agora, o banheiro. Eu gostei da atenção dessa beleza do banheiro. Que é um banheiro muito bom, né? Gostoso e aconchegante. Então, vamos começar aqui a nossa trajetória em Buenos Aires. Tá bom? Tô aqui no hotel, né? Intercontinental. E devido eu não ter direito, né? Então, eu acabei não tomando café. Mas aí os meninos foram. O Edinho, o Lúcio. Eu já filmei pra vocês o hotel. Já uma vez que eu vim aqui. Ali é o restaurante. Vocês já devem ter visto que eu já filmei pra vocês aqui, ó. O restaurante, né? Tem aqui a escada do hotel. Olha que lindo aqui. O hotel, né? Veio eu, minha mãe e o Edinho. Lembra? Que eu já fiz um vídeo pra vocês desse hotel. Muito bonito por sinal, ó. Olha lá o Edinho, a recepção do hotel, ó. Olha que legal. Muito bonito por sinal, ó. Tá vendo? Chique. E aqui a entrada do hotel, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Essa aí, ó. Tá, ó. Na rua do nosso hotel, tem aqui a Western Union, ó. Tá vendo aqui, ó. O pessoal fala muito de trocar dinheiro e tal. Eu não vou usar, não. Eu tô usando o cartão Visa, então tem desconto também. Nem tô perdendo tempo com isso. Agora, as coisas aqui estão caras, tá? No aeroporto, eu não senti o peso do táxi. Que era 114 pra 200 e pouco. Tá? Então tá bem caro. Olha lá, pessoal. O tour não tá cheio. Tá vazio, ó. Tá vendo? Ó. A gente vai agora... Essa aqui é a rua principal, né? A gente vai lá e vai dar um rolê. Mas eu tô sentindo que tá meio vazio aqui em Argentina, tá? Hoje não tá igual o Taba quando eu vim duas... As duas últimas vezes, né? Ó. Então, galerinha, ó. É... Eu tô meio cansado. Que faz três noites que eu tô... É... Sem dormir, né? Então, dormindo duas horas por dia. Só tá muito... Mas eu já... Hoje eu consigo dormir legal. Eu dormi bastante. Eu não fui nem tomar café. Aqui vai pro metrô, ó. E... O tempo hoje... Essas... Parece a Europa mesmo, né? Essas... Essas folhas caindo, né? Deu frio. Olha lá. Tá uma fila, Lu. E aqui é o café Tortone. Que é o famoso. E ele sempre tem fila, né? Esse Santiburger, que também é muito famoso. Eu adoro aqui. Tá? Ó. Nós vamos lá no café Tortone. Que também é o famoso. Aqui é a principal, né? E... Aqui acontece o carnaval. É. Aqui acontece o carnaval. Ó. Falar pra vocês. Quem quiser um guia espetacular, não cobra nada, é o Edinho. O Edinho, ele vem uma vez, ele decora tudo. O Edinho é técnico pra isso. Tá? O Lúcio nunca veio aqui. Ó. A gente vai pegar o café Tortone. Vem. Ó o Chabelinho, que é argentino. Eu vou levar um. Aí, ó. Eu vou levar um de lembrancinha. Ó o preço. Oito e sete... Oito mil e setecentos... Oito mil e setecentos... Quatro mil e quatrocentos. Falei, não. Cheguei em pesos. Argentino. Tá lá. Buenos Aires ao belisco. Então... Vai esperar aqui ou não? Ó. Ó. Tá vendo? Eles torcam aqui, ó. Curso compra e mercaderia. Ó. Eu já fui nesse café. O Lúcio não quer ir. Então, não tem problema. É. Estamos hoje aqui, meu amigo. Buenos Aires. Eu, você quem? Grande aqui. O Cheio não deu pra vir, né? Mas, infelizmente, o Cheio não deu pra vir. Mas, vamos marcar outra logo, logo pro Cheio aparecer. Ô, Lúcio. Lá no Notepad aqui, ó. Tá bom? Lá no Notepad. Boa, né? De graça, né, Lúcio? Muito bom lá, Lúcio. Você usou um, eu usou um, né? Show de bola lá. Foi top, né? É bom que a gente chega e não paga nada, né? Como de graça, né? Tudo de graça. Só no Priority Pass. Ô, Lúcio. Até agora, por exemplo. Você pagou o hotel com milha. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O hotel de evento continental. Você gostou do hotel? Pô, muito bom. E o avião com milhas? Com milhas também. Então até agora, o seu custo é só ter o hotel avião. Somente. E agora a gente pagou nada, né? Nem café, nem nada. É, quem quiser também almoçar aqui, pode ir lá no Outback. Tem lugar que tá lá. Quem tá de carro aqui, pega o carro e vai almoçar lá. É, quem aluga o carro e for pra lá, de graça, é o posto de graça, hein? Almoço, janta. Tem o outro também que é o Fausto, mas o Fausto eu não lembro se ele é antes ou depois que embarca. Mas tem o Fausto também. Agora a gente vai lá no Belisco. Edinho, ele vai pra um lugar, ele decora fácil tudo, tudo. Então, ó, se quiser o Edinho como guia, chama ele, bate um papo com ele, paga a passagem dele que ele vai. Ele adora. E, ó, ele bate o olho aqui em Buenos Aires. Ele é em tudo, ó. Ele sabe onde que é o japonês, sabe onde que é a Rosa, o palácio, a faculdade. Ele conhece tudo. Ele veio aqui três vezes já. Ele tá na palma da mão dele, ó. O Edinho é danado, viu? Inteligentíssimo. Pra isso ele é muito bom. Então o Edinho tinha que ser guia. O Edinho... O Edinho tinha que ser youtuber. Ele tinha que ser guia. Olha lá, ó. Essa roupa aqui eu dei pra ele de presente, ó. De Nova York. Pensa que ele comprou? Não, eu que trouxe pra ele, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Lá de Miami. Olha que maravilha. Viu? Ele disse que pagou, né? Pagou nada. Ele queria comprar um... Ele queria comprar, Lúcio, um... Aquele bichinho que voa, que filma, como chama? Um drone. Um drone. Aí o Jean não deixou, não. O Jean falou, não, você não vai comprar, não, Edinho. Aí aquele safado foi lá e comprou. Aí ele foi e comprou no dia seguinte. Ele falou, Edinho, não comprou, não. No dia seguinte, ele foi sozinho pro shopping e comprou. Tá sem vergonha. Ai, meu Deus. Tá bom, gente? Tá aí o Lúcio, o Edinho passeando. Olha o Lúcio, tá bonitão, ó. Parece meninão, ó. Tá vendo? Você é um membro antigo do canal. É o mais antigo, se não me engano, do canal, viu? Tá comigo faz tempão. Mas... Tá vendo? E tá vazio a cidade, viu? Nós vamos ver os preços, tá, pessoal? Eu sei os preços. O táxi já dobrou o valor, tá? Eu vim aqui, não foi... Quando a gente veio aqui, eu sem a mãe? Quando eu veio sem a mãe, veio quando? Depois veio... Quatro meses, né? Então, muito pouco tempo, dobrou o valor do táxi. Agora a gente chama o Uber, que a gente vai lá... Eu quero conhecer o jardim japonês. Aí a gente chama o Uber, vamos ver. Quanto que vai dar o Uber, eu falo pra vocês. Vou mostrar pra vocês. No sábado, é meio-dia. Como que tá? Não tá legal, tá? Da outra vez que eu vim aqui, isso parecia formigueiro de gente, ó. E além disso, eles atendem as pessoas com um pouco de desprezo. Né? Eu não acho o atendimento aqui muito legal, não. E no aeroporto mesmo, lá no Outback, o atendimento não foi muito legal. Não foram muito simpáticos. Mesmo você passar antes o cartão pra eles dizer que é dinheiro, né? Porque o programa paga eles, né? Eu achei um pouquinho descaso deles. Mas eu achei o Buenos Aires que tá meio vazio, viu? Pelo ser um sábado, que geralmente o brasileiro gosta de vir pra cá. O turista gosta de vir pra cá no final de semana. Não tá cheio, não, ó. Ó, olha pra vocês verem. Eu vou agora num cafezinho e vou mostrar pra vocês como que tá lá dentro do café. Tá? Mas quando... Ó, eu vim três vezes aqui. As três vezes que eu vim, tava cheio. Duas vezes tava cheio. E hoje vazio. Os restaurantes que eu tô passando tá vazios. Tá vazio. O café que eu passei agora tá vazio. Tá? Ó, é a hora do almoço. Tá? Deve estar lotado isso daqui. E não tá. O cheiro tá bom. Olha lá. Duas pessoas no restaurante, ó. Duas pessoas. Olha aí. Duas pessoas. Tá vendo? Vazio. Não tem ninguém no restaurante. Mais ninguém mesmo. Duas pessoas. Sei não. As coisas... Eu não tenho muito o que falar ainda porque... Eu cheguei agora, né? Mas a impressão que eu tenho é que aumentou muito caro. Tá muito caro as coisas. No aeroporto eu senti o peso das bebidas. E senti também o táxi muito caro. Tá? Havana. Quantos clientes tem na Havana? Dois. Três. Quatro. Cinco pessoas na Havana. Cinco pessoas. Tá? Então assim, realmente as coisas... Já já eu vou entrar com vocês em detalhes. Mas a princípio, a impressão que dá é que tá vazio a cidade. da Rafa e da Rafa e do Sul. Aqui nós vamos, ó. Tá vendo? Aqui ó. É o mercadinho. Eu sempre comprei balinhas aqui, ó. Docinhos. E a gente vai nesse, olha lá no chinesa, ó. O Shein é Dourar. O Shein é Dourar lá. Tá vendo? Esse é bastante coisa Olha o belice pessoal Olha lá o belice Esse café tostado é muito bom também Nós vamos tomar um café tostado aqui Mas aqui é o hotel que nós ficamos Aí eu vou levar o luxo pra conhecer lá Aqui a gente conhece tudo O argentino já é Olha lá A gente vai ver quanto é o McDonald's O preço dele Olha o belice A noite eles acendem Eu já dei pra vocês aqui Olha o touch deles O café tostado também tá bonzinho Vamos ver Esse ponto turístico mais forte Sempre tá cheio Café tostado Muito legal Muito gostoso Muito gostoso Pessoal Croissant Batatinha Eles adoram batata aqui Adoram E aí E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma